Fala aí moçada, seja muito bem-vindos ao meu canal, estou aqui mais uma vez para mais uma Gameplay. Eu acabei de atualizar o LoL, nós estamos na atualização 7.20, se não me engano, cadê, cadê, notas, aqui ó. 7.20, nós temos agora uma incrível novidade no game, que se não me engano é isso aqui, os emote. Está aqui na tela de início, cadê, visão geral. Está aqui quase agora. Ah, é bem legal gente, é para você não ficar perdendo tempo em digitar, você consegue colocar a sua expressão lá, se você está contente, se você está feliz, se você está chorando, e assim vai. Acho que é isso aqui mesmo, vamos usar emotes. Vamos usar a roda de emotes nas partilhas, vinculando o teclado T como padrão. Beleza. Vou aqui nos meus spoilers, que eu tenho, acho que eu tenho algumas coisas para abrir aqui, vamos ver. Vamos abrir só aqui, vamos abrir só aqui, e uma Edge Fragmenta, que legal. Vamos abrir, já fiz oriental, dá ótimo. Uma skin, né? Uma skin. Ahn, peraí, o bugou aqui, saiu. Dá para forjar também essa chave, então vamos forjar. Acho que o som está muito alto. Acho que dá para forjar mais. Não, não dá, falta um. Beleza. Eu acho que eu consigo. Sentinela, novo horizonte. Campeão misterioso. Dá falta. É... Eu acho que eu consigo habilitar... Shogat. Acho que eu consigo habilitar, eu consigo, vou habilitar ele. Maestria 6. Maestria 6. Vai dar um bug, normal. Maestria 6. Shogat. Eu acho que por aqui é só isso mesmo. O que eu ia fazer. Agora vamos para o game. Está muito alto som. O que eu voujar? O que eu ia fazer? Eu torcei pra ver um main né, ontem eu joguei, a primeira vez que eu joguei no Aran com a Syndra, deu muito bom, eu gravei logo logo eu posso. Essa falização saiu hoje, acho que a maioria dos plays deve estar falizando, por isso a filha está grande, o tempo de espera está grande, ou porque o Aran não está dando bônus, pode ser esse motivo também. Ué, fofou? Como eu recusei? Nem apareceu gente, vocês viram hein? Que doideira! Que doideira! Agora apareceu! Você tá bugado hein! a sorte não está a favor dos tolos mf muito bom eu vou deixar com todo mundo aqui aqui também de ap porque vou ver qual o time lá dependendo eu vou fazer mf ap já fiz deu muito bom eu vou fazer nesse game de novo a composição do time temos um blitz, uma soraca, aqui ap também vou fazer ap mf ap o que tu vai ter lá né o que que vai ter lá do outro lado eu perdi uma gameplay que eu gravei de soraca, deu muito bom aqui no ar mesmo só que eu tava com um problema no programa que eu gravo e a captura saiu toda travada e não vou conseguir postar, na verdade já até deletei acho que ficou algum problema na internet aqui acho que ficou algum problema na internet aqui opa o celular super internet ó clico no celular, eu estou fazendo upload de coisas que eu não estou mudando pra internet viu como caiu ó, tava 120 aqui ó ó coloquei no modo avião e voltou ao normal eu não sei se vai dar bom, mas eu vou tentar fazer mf ap vou tentar vou tentar vamos ver vamos ver é isso aqui isso aqui protetibilidade pode fazer isso aqui ó isso aqui ó tá muito bom mf ap porque a perna vai defender a composição de lá que eu me direi tô jogando com muito dano ali um dano enorme eu comi ali com yeah no aproveit Feuer el . com com zum Ontem eu joguei com uma Kalecia no meu time e ela fez Kalecia AP, mas Kalecia não é bom AP né A MF dá muito dano AP, vocês vão ver aí, espero que sim né, porque eu não faço vergonha Olha eu não ganhei o... eu não ganhei o... o suporte porque acertou LOL Ela fez o pacto agora A lista Sou eu que to? Não Puxa a Blitz, puxa Para o suelo, top Olha, tomei dano, a mina veio atras Ok É muito ruim o Blitz assim gente, porque você nunca sabe a hora que ele vai puxar Ele fica muito exposto Deixa eu dar esta Samana vai Um, dois abates ao nosso favor O P errado, erradíssimo Voce do P que Stu Um, dois abates ao nosso favor Certo, um é aqui É... Quase morri Quase já morri Será que eu consigo comprar aquele item já? 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 Já Lá longe para acertar Tá bom Soraca, tá fazendo? Soraca, 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 Cadê? Ela tá me curando Vocês perceberam que eu não precisei usar ainda o clareza Porque esse item aqui, ó, a lágrima, ela recupera muita mana Não basta, amor A gente usei uma vez só o clareza, não lembro mais Vou usar de novo, é, usei uma vez Tô usando novamente Se jogou literalmente pra morrer Ok 3, 2, 1, já tenho ult, já estou pronto, é muito importante avisar porque para alguém em start time já sabe que você tem ult, você está pronto para... nosso time ficou muito confortável agora morri morri mas está bom que agora eu vou fechar será que dá para fechar os dois PC maravilha vocês vão ver como que é dando MF AP MF 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 por isso que eu vim com runas de AP porque eu tenho tempo de recarga reduzido e recarrega muito rápido viu, só esse E que eu jogo ali, os negocinhos que fica caindo no chão, dá muito dano morreu, morreu, ele não conseguiu lutar olha lá, eu ganho toda a dona Kalixta third tier, farm viu, é muito dano muito, muito, muito dano muito dano MFAP é off eu já tenho ult de novo vamos lá vamos lá vamos lá Me veei O que é isso? O que é isso? Travou ali na hora, não teve como fazer muita coisa Mas eles e eu, a gente está focando errado, então pode focar o Trash Vamos focar a Ashe Está cagando um pouquinho E aí O que é isso? 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 Carrega muito rápido O que é isso? O que é isso? Olha o dano que eu dou Com chuva 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 de disparo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 É muito dano a MFAP. Muito, muito dano. 6, 2, 16. Foi dano pra caramba. Olha esse combo aqui, ó. Rabadão. E cajado do vazio com MF é muito top. É você ulta com o Slok, esse Cetron de Cristal, tá? Tá da hora. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima.